Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque pinico não tinha li Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque pinico não tinha li Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque pinico não tinha li Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero Não tinha teto, não tinha nada Min Wiiminha avenues Da rua dos bobos, número zero Amém.